Bem, vamos lá galera, vamos fazer aqui, antes desse mapa Deixa eu dar uma vada lá para o spawn Novamente você tem que conhecer o mapa, tá? Antes de fazer isso aqui, não sabe fazer nenhum mapa que você não conhece não Porque você tem que saber onde ficou o spawn, você tem que saber onde ficou as bombas Tanto do seu destrói, tanto do seu sabotage Você precisa ver essas coisas, além dos caminhos todos do mapa, né? Então é muito importante isso, tá? Vamos lá, como eu falei no outro vídeo, você tem que ver o outro vídeo primeiro, tá? Não faz isso aqui sem ver o básico não, tá? Aqui como é um spawn, eu vou botar mais complexo os endpoints Em locais Mas Para esconder, para o VIP poder Se esconder Em certos game times Então, ao menos O menor número, né? De equipamentos possíveis Mas está perto de simples passagens Para todos os lugares, tá? Qualquer beco, qualquer coisa Ele tem algum only point perto Para ele ser mais fácil conseguir ir lá Se aqui não fosse um canto de spawn Eu não botaria ir lá pra frente Mas como é, eu vou botar aqui o pano lente Para proteger o... De abaixado Para o VIP se abaixar aqui No caso Mas tá assim, nossa, tá assim Tinha desligado pra fazer um screen Beleza Aqui não tem bomba, então eu posso fazer isso aqui, tá? Esse é um lugar que tem bomba, sabe que tem bomba E aqui é um lugar que não tem muito caminho É só fazer o caminho o mais rápido possível De modo que liga tudo Aqui eu vou botar um Aqui Um aqui pra poder ir pra esse caminho Um aqui pra poder pegar esse canto Sempre é bom em passagens Ter um only point no meio Pra ele dizer que tem que passar por aqui Senão ele vai tentar passar cruzando Ele pode cruzar errado E ficar preso numa parque Aqui é uma coisa Essa parte aqui Tá pronta Praticamente Eu não queria mais um aqui Sabe, acho que Se vocês quiserem ver Aqui é assim Preciso criar outro Aqui tá bloqueado Tá subindo ali E subindo aqui Como tinha lá no outro mapa Esse aqui é um valor Esse aqui é um início desse Mas Se eu bloquear Eu subi aquela grade ali Não tem como fazer isso Mas nessa parte Esse mapa, tá? Agora vamos fazer a saída aqui Passagem No meio de cada um Que você bota Pra garantir Saiu É bom nunca vir em reto Porque se você fica aqui O cara vai vir sempre reto Ele nunca vai te surpreender Então você sempre sai em diagonal Aqui pra um lado Passagem 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 Fechou Passagem 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 É sempre bom ter um Spawn Point perto do Spawn Point para o bot assim que nascer e achar um Spawn Point rapidamente e já poder fazer a caminha dele. Ele vai falar, mas se for que ele pode botar na frente, é mas aqui não tem jeito, mas ele vai surpreender daqui, entendeu? Só aí que ele vai conseguir vir em frente, mas eu posso considerar que isso aqui seja de corredor, então eu quero que seja de frente aqui, entendeu? Em frente, em frente, em frente, porque é muito fácil de proteger, tá? O ideal é sempre circular e depois que circular você pensa no burro dentro, entendeu? Eu sempre bote flanquear os lugares. Por que eu boto um Spawn Point a cada certo tempo? Por que se eu tiver um aqui só um lá no final, se tiver alguma coisa aqui para ele pegar, ele vem para cá e depois ele vai atacar, entendeu? Senão ele vai ter que ir de lá e vai ter que procurar, ele vai dar muito mais processamento e muito mais lentidão e portanto ele vai ser muito mais imbecil, entendeu? O ideal é sempre cruzar nas entradas, entendeu? Quando ele vem para cá, eu vou sair aqui, certo? Esse aqui vai sair aqui. Essa movimentação cruzada sempre vai tendo a surpreender o adversário. Aqui é muito pequeno, então não tem como, só tem que ser reto. Passar ele no meio, aí depois você vai para o diagonal. Do lado. Do lado. Do lado não, pula. Beleza? Vou passar ela aí. Coisas no meio, você circula ela. Esse caminho aqui eu vou deixar, parece que você está deixando. Do lado. Outras são no meio, eu vou subir aqui pra tudo mais. Tudo bem. Toda essa araya já foi circulada, certo? Então eu posso fazer uns caminhos extras para o bot. Agora eu posso fazer. Um caminho extra. 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 Vai dar uma adversidade dos caminhos. Não precisa ligar tudo porque você vai gastar com o sonho, então não tem que fazer. Ele é inteligente. E eu posso ir para cá. Daqui eu já posso ligar. Esse aqui... Aqui eu posso ligar. Não posso ligar. Não posso ligar. Não posso ligar. Tá, esse aqui eu posso ligar. Que... E esse aqui eu posso ligar. É um problema de medo. Esse aqui eu posso ligar. E esse aqui eu posso curtar o caminho. Você não precisa ir para cá. Ele já pode ligar. Não entendo. Por aqui eu posso ligar. Eu também não preciso ir por ali. Você pode dar uma voada e dar uma olhada como é que está o desenho. Entendeu? Esse aqui eu posso ir direto para lá. Marquei aqui. Marquei aqui. Aqui eu posso ir direto também. Ops. Não foi. Entendeu? Esse aqui para cá eu já não acho como é muito a muito de um anjinho de frente. Fica fácil de defender. Agora para cá ele vem só que tem alguém esperando aqui de lado olhando atirando. Ele vai chegar de lado atirando. Então ele vai ter que surpreender igualzinho aqui. Ele vai chegar de lado atirando. Então não pode surpreender e matar a pessoa ou o outro. Eu acho que seja. Vamos lá. Bem aqui eu posso ligar. Vamos circular esse aqui também. Passagem. Tem que botar um no meio. E vamos botar ele ali. Aqui eu posso ligar esse aqui. Esse aqui. Beleza. Posso fazer um X aqui. Esse é o mais importante para a gente. Não dá para você. Esse aqui não tem volume. Não tem clipe. Não precisa colocar um aqui no meio. Passagem. Marca aqui. Os pausos. Ele aqui. Passar por ali é bom. 1 e 2. Como é que eu sei? O que eu mando eu fazer? Eu já conheço o mapa. Eu sei para o instrumento. Eu sei o caminho que eu quero. Imagina o que você faria. Se você estivesse jogando. Como é que você faria para atacar? Como você faria para defender? E lembre que todos os caminhos tem que ser dupla. Dupla mão. Mão dupla. Porque ele tem que ir. E tem que ir. Aqui eu vou botar um no meio. Eu achei que está demais. Eu quero botar um no meio. Como é que eu faço? Eu vou mover esse aqui com um granado. Esse aqui para esse aqui. Vou mover. Certo? Marco aqui. E daqui eu faço um no meio. Faço até o outro lado. Entendeu? Eu posso aquecer. Eu vou botar um no meio. Eu vou botar um no meio. O que é um no meio. Eu vou botar um no meio. Eu posso botar um no meio. É verdade. um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vou pegar daqui, vou pegar daqui. Tchau. 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 Aqui Aqui E aqui Pra cá E aqui Aca 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 E aí E aí E aí E aí não O cara jogando sem nada é bom dar menos de um spawn pra ele passar correndo, entendeu? Então o bot já passa correndo ali. Eu tentei duas entradas pra esse lado aqui, eu vou usar só uma. Eu vou gastar também o que aconteceu com alguém daqui. Traço um aqui. Daqui eu já boto passagem no meio. Já vem pra cá. Tá certo? Passagem. Entrada pra cá. Não precisa botar aqui. Eu boto na passagem aqui. Eu vou botar. Por exemplo, ele pode pular em cima. Ele não pode pular em cima. Se você pular o muro, você perde muito. Você fica muito exposto. Então não é bom botar o muro. Quanto mais você evitar o bot pular o muro. Só tem uma passagem realmente importante. Ele precisa pular esse muro pra ir atacar pra aquele lado. Não precisa. Ele pode flanquear, seria muito mais seguro pra ele. Então você pular esse muro aqui é tipo um bote norte. Se todos acharem que esse caminho é bom, eles vão começar a ficar completamente expostos no lugar aberto. Então não é inteligente botar o bot pular aqui, entendeu? Apesar de poder pular, não quer dizer que é bom fazer isso. Passagem. 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 E aí Aqui já precisa do... Quatro... Clean... Deixa... Lembra... A gente... Aqui eu gosto de botar abaixado Pra ele não ficar em pé aqui que nem um mané Aqui Não precisa botar todo campo e tal Porque aqui é diferente Talvez o fóssil ele fique aqui Mais potente Tá? Daqui eu vim pra cá Daqui eu vim pra cá Daqui pra cá Não precisa Não precisa Ah tem que botar quatro aqui em escada desse tipo? Não... Se o boneco andar normalmente Pra cima e pra baixo Não tem que fazer nada Tem ponte pra voltar Voltar pra cá Pra ele poder chegar aqui Não tem que botar uma 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 Só pra garante que... Beleza Não tem que botar uma Pra ele Acho que ele nem se proteger Com as protestações E... E aceitar ca... A merda. Fiz reto, só que tem um carro aqui que tá me protegendo ele. Mas é bom tomar um sensório, o cara pode estar bem estilado. Fazer com que... peraí... Passagem... 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 Fiz reto aqui... Suaps aqui... Fiz reto... Eu contornei que eu posso botar uma bomba aqui no meio, talvez, alguma coisa. Mas não é possível. Aqui tem bomba do sabotage, mas vou fazer no meio. Contornei. Jorn input busca... Turma som. Fiz reto. Opa. Tarei que você atirar no goleiro e não me conheçam. Entendem. Será que é pré sotto? Fiz reto já, vamos cá, vamos cá. Vamos lá. 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 As cores ajudam você a ver se está tudo brincado certinho. Aí se aperta, demora para eu carregar e não vai. Não precisa de papas maiores como esse que é gigante, você não precisa botar todos os lugares. Muito menor é mais fácil fazer isso porque tem espaço. Eu já fiz um automático, a partir de 700 começa a ficar amarelo. A partir de 800 já começa o sinal vermelho. Pode ser dependendo da quantidade de botes, começa a largar o servidor porque não tem informação demais para os botes processarem. A gente não consegue processar tudo isso. Ah, posso botar aqui menos spawn points se eu quiser? Não, não pode. Mas quanto menos spawn points, melhor a performance. Só que quanto menos spawn points, mais pulsa os botes. Então você tem que aprender a equilibrar isso. O ideal é fazer com o jeito que você acha que fique bom. Eu sei que tem um negócio ali, cara. Eu chego até lá... Tem um... Tem um... Tem um pouco chamado aqui. Uma equipe de perseguição aqui. O que que é? está muito aberto se eu botar um caminho aqui, vai sempre por aqui nunca vai filmar se eu botar um caminho pode botar um caminho mais se eu botar um caminho mais fácil eu vou subir aqui eu vou lá pro lado também agora vai entrar aqui 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 se eu botar um caminho pra cá já vai chegar lá eu vou botar um caminho pra cá eu vou botar um caminho pra cá eu vou subir aqui também eu vou botar um caminho aqui 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 Por que eu não botei aqui? Porque aqui é daqui, pra ele olhar reto pra cá, pra ele olhar pra cá, pra lá. Aqui, lá de lado, ele dá pra conseguir, tá vendo? Então, ele vem pra cá, ele vem pra cá. Aqui, eu faço o jeito. Ok. Aqui, eu faço o cara. Eu faço o cara. Aqui. Aqui, eu faço. Sempre cruzado, tá galera? O cruzado vai ser muito melhor. Passagem. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vamos fazer a escada. Passagem. Passagem. Vamos ver o escada. Chega. Encostou. Pegou a escada. Clica. Adiciona o ponto. Troca o paráquio. Sai lá em cima. Dá um passeio pra frente. Marca o negócio. Linka, bota a clima Aqui pra frente Normal E linka aqui Beleza? Ih, não linkou Puta que pariana Linkou Linkada é errada Eles não vai uns sapos Aqui 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 Olha esse Olha esse aqui Beleza, olha esse Aqui Aqui Então Vou fazer outra aqui Pra subir Aqui Motor Descura Diz Vamos! Cansa Tive 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 Vamos lá. Aqui eu vou fazer os dois setas diretas. Tanto para a esquerda quanto para ele. Para ele não pegar os propósitos do lado. Às vezes eu vou colocar os propósitos do outro lado. Tem duas saídas para a esquerda e para a direita. Agora vou colocar o lado. Tanto para o lado. Tanto para a esquerda. Você pode salvar quantas vezes você quiser, então não falta luz você não perdeu seu trabalho. Seja lá o que aconteceu. Eu tenho que conseguir quem tem, não precisa fazer o bot. Eu vou pegar o bot. Eu vou pegar o bot. E aí, eu acho que... E aí, eu acho que... E aí, eu... Nossa... O modo pra voar é no clip, tá? Ar no clip. Obviamente, tudo isso aqui é suficiente. Esse aqui funciona. Esse aqui funciona. Esse aqui tá em modo desenvolvimento. Não adianta. Não funciona. 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 Tem. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a Ufa Mandila Famosa, vocês conhecem muito bem. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?